Shalom, Shalom, como é que vocês estão? Tudo joinha? Falando joinha? Já sabe né? Like! Dá um likezinho aí pra fortalecer, pra o canal possa crescer também. E coloca aí teu comentário, compartilha essa ideia. Hoje estamos continuando sobre os comentários do Rabino Hirsch. E hoje eu quero aqui trazer sobre a paraxá, onde nos fala de Vaitse, né? Que nos fala de onde Jacob se encontra com Rahel, né? Lá no poço. Sabe aquela passagem que vamos se encontrar lá no poço, que tem os pastores, né? E diz o Rabino Hirsch, uma coisa interessante aqui, e eu quero trazer algo lindo aqui, pras nossas vidas, nessa paraxá, nessa reflexão. Segundo o comentário do Rabino Hirsch, que os pastores se reuniam todos e depois tiravam a pedra do poço para dar água para os seus rebanhos. Mas por que que isso acontecia? O Rabino Hirsch diz que eles esperavam todo mundo se reunir. Uma, a interpretação que a pedra era muito pesada. Mas tem a segunda interpretação do Rabino Hirsch, que havia uma desconfiança. Qual era a desconfiança de alguém chegar antes e dar mais água para aquele rebanho do que para o outro? Então, as pessoas naquele local, naquele lugar, não confiavam umas nas outras. Trazendo para os nossos dias de hoje, pensa comigo, será que a humanidade confia um no outro? Pensa comigo, será que nós confiamos nas pessoas que estão ao nosso lado? Será que não temos ainda o mesmo espírito daqueles pastores, como o Rabino Hirsch diz aqui? Que estavam desconfiados. Jacob vem aí, Rahel, vê ela com o rebanho. E ele faz o quê? Diz o Rabino Hirsch, que ele faz rolar aquela pedra sobre o poço, sozinho. Aí uns dizem, o que não faz o amor, né? Dá uma risadinha aí, pá. O que não faz o amor? Não. Jacob tinha força. Força. Força mesmo. E diz o Rabino Hirsch, que ele fez rolar aquela pedra com maior facilidade. Então imagina, naquela época que os pastores se reuniam, para poder fazer rolar aquela pedra, juntos. E de repente, ele sozinho, o grande, futuramente vai ser o patriarca, faz o olá sozinho com a maior facilidade. Bahru, Hachéi. Bahru, Hachéi. Isso nos dá ensinamento lindos e maravilhosos. Mas eu quero falar sobre três. Os três bens que Jacob possuía ao iniciar a sua empreitada. Primeira coisa, sua empreitada sem dinheiro. Ele inicia a sua empreitada, a sua jornada. Diz o Rabino Hirsch, não é minha interpretação. É a interpretação do Rabino Hirsch. Sem dinheiro algum. Sem nada. Ele chega lá, na casa, ele não tem nada. Primeiro, é o maior bem de Jacob, era a sua força física. O primeiro bem maior que ele tinha, diz o Rabino Hirsch, que era a sua força física. E isso se dá, se dá, porque ele se guardava de não pecar. e só tinha, diz o Rabino Hirsch, essa força física por causa que ele se guardava para não pecar. E ainda mais, diz o Rabino Hirsch, diz que de acordo com a Torá, uma vida, ele tinha uma vida regrada de pureza pelos bons hábitos e o maior fundamento para a conquista da força, riqueza e prestígio. Então, quer dizer, uma das coisas que nós aprendemos aí, se vai ter força, força física e espiritual. Nós aprendemos aqui que quando uma pessoa se guarda, tem uma vida de bons hábitos, uma pessoa que se guarda de pureza, ela vai ter uma riqueza que é força física e força espiritual. Isso nós aprendemos em toda caminhada com o nosso maravilhoso, e eu amo demais o patriarca Jacob. Segundo o bem que ele tinha, dele era o aguçado senso de justiça que jamais podia ser contestado tal qual Moisés que encontrou no seu futuro estado ao lado do poço. Jacob demonstrou no presente episódio que não suportava a prevaricação e deslealdade mais adiante em sua trajetória. Jacob viria a demonstrar a integridade, a honestidade, o senso de justiça, isso era o segundo bem que Jacob tinha na sua vida. E o terceiro, e nós encerramos esse comentário, Rabino Rich, o terceiro bem exidia em sua disposição de atuar com agilidade, sendo rápido e estender a sua mão para ajudar o próximo. Uau! Que ensinamento nós temos aqui com o nosso patriarca Jacob? Força, justiça e terceiro, rápido, em estender a mão com o seu próximo. Eu poderia falar muita coisa, mas eu não quero, porque essa playlist é os comentários do Rabino Rich. Mediam se nós não temos que aprender, mediam se nós não aprendemos com esse maravilhoso patriarca. Dizemos, temos forças física e espiritual quando nós nos guardamos, temos senso de justiça e integridade e sermos rápido em estender as nossas mãos para o próximo. Deixe o teu comentário aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá seu like e compartilhe. Shalom, shalom, até a próxima. Tchau,